Fala pessoal! Bom ou não? Você pagou suas contas esse mês? Hã? Como assim pagou as contas? Pois é. O nosso tema de hoje é um tema muito importante e que tem tudo a ver com essa questão de pagar ou não as suas contas. O nosso tema do dia é a questão da inadimplência no Brasil. Bora assistir e aprender tudo sobre esse tema? A questão da inadimplência no Brasil é um grande desafio e principalmente muito preocupante para grande parte da população brasileira. Essa questão deve aparecer no seu texto com a tese de que a inadimplência é sim um grande problema. Ela é um grande problema, gente, principalmente porque quando você tem alguém inadimplente, você está afetando diretamente a economia do país, o que é extremamente preocupante, principalmente em um momento de crise como o que vivemos hoje no Brasil. É muito importante para a sua argumentação que você lembre, por exemplo, que nós temos uma educação financeira muito ruim nas escolas. Isso pode aparecer como nosso primeiro argumento do texto. É muito interessante quando a gente para para conversar com as pessoas sobre essa questão da educação financeira, porque a maioria dos indivíduos nunca tiveram a discussão sobre esse tema nas escolas, o que acaba intensificando, de certa maneira, grande parte dessa situação. Pensa, por exemplo, em como você viu essa parte financeira nas escolas. Na maioria dos casos, as pessoas basicamente não discutiram sobre o assunto e não aprenderam nada. E aí elas tiveram que aprender, obviamente, no cotidiano. Só que nessa brincadeira, muitos indivíduos acabam se endividando, o que é uma situação muito preocupante. Nesse problema todo, nós temos um aspecto que é considerado positivo, que pode aparecer até como repertório sociocultural no seu texto. Você sabia que a Base Nacional Comum Curricular prevê que, a partir de 2020, as escolas terão educação financeira? Isso é algo extremamente positivo, mas, mesmo assim, vale a pena a gente colocar no texto até para contestar, de certa forma. Não basta dizer que vai ter educação financeira. Ela tem que acontecer na prática e da melhor maneira possível. Aí, sim, a gente conseguiria efetivar essa situação. Só que essa crítica vamos guardar um pouquinho para a nossa proposta de intervenção. É importante também, como argumento para esse texto, que você se lembre que muitas das pessoas acabam arrumando problemas devido ao cheque especial e devido também ao cartão de crédito. O brasileiro padrão não sabe muito bem utilizar esses dois recursos e a maior parte das dívidas no Brasil estão relacionadas a essa questão. Além disso, um outro argumento importante seria que muitos dos endividados acabam, de fato, não renegociando as dívidas, porque não têm a noção da importância dessa renegociação. Como consequência desse processo, nós temos um público que se endivida cada vez mais e que, devido à inadimplência, acaba movimentando menos a economia do país. Essa situação é muito agravada, por exemplo, quando a gente vai falar do desemprego. Nós estamos vivendo uma situação que apareceria como seu repertório sociocultural de mais de 13 milhões de desempregados no Brasil. E essa situação é extremamente preocupante, visto que esses indivíduos acabam se endividando ainda mais e, sem consciência financeira, a situação fica ainda mais delicada. Pensando nisso, é muito curioso que você lembre de outros repertórios que são muito legais para você discutir no seu texto. Você pode discutir, por exemplo, sobre a obra Os Ratos, do Dionélio Machado, aparecendo como repertório sociocultural da literatura. Os Ratos, do Dionélio Machado, conta a história do Naziazeno, que era um funcionário público e que tinha uma dívida que ele precisava pagar o leiteiro. Só que ele nunca conseguia esse dinheiro para pagar o leiteiro. E aí, chega no momento inicial da obra, o leiteiro fala assim, lhe dou mais um dia. A partir do momento que o leiteiro faz esse apelo, digamos, ao Naziazeno, ele passa a ter 24 horas para pagar o leiteiro e conseguir oferecer ainda o leite para o seu filho. E aí, ele passa a obra inteira buscando a ajuda de agiotas, jogo, penhorar objetos. E ele busca incessantemente esse valor. Para o texto, você pode falar, por exemplo, dos ratos, discutindo sobre essa questão da vida do próprio brasileiro. De certa forma, nós somos alguns bilhões de naziazenos, né? Porque no Brasil, muitas pessoas estão correndo e lutando para conseguir o dinheiro do dia do amanhã. E muitos deles, inclusive, estão inadimplentes e não vão conseguir esse dinheiro. Olha como é que a situação está crítica no Brasil. E é importante que você, se quiser, até anote esses dados do Serasa. Nós temos no Brasil mais de 40% da população inadimplente. E essa inadimplência, esse montante de dívidas, chega a 273,4 bilhões. Olha o tamanho dessa dívida e o problema que a gente tem. Nós temos uma média de 4 dívidas por CPF. O que demonstra que, muitas vezes no Brasil, as pessoas estão, sim, inadimplentes. E não devem só uma pessoa. O que faz com que essa situação seja ainda mais preocupante e ainda mais desafiadora. Pensando nessa ideia, especificamente, é importante que a gente já comece a apontar para possíveis propostas de intervenção para tentar solucionar esse grande desafio. Uma das propostas interessantes seria que a gente conseguisse, de fato, efetivar a educação financeira nas escolas, mas não que isso fique como questões de matemática, de juros, que muitas vezes os alunos já têm nas instituições. É importante que os alunos recebam cursos de educação financeira, é importante que os alunos tenham palestras a respeito desse tema, e é importante que isso seja feito desde as séries iniciais para que os alunos consigam, de fato, resolver essa questão tão importante. Além disso, é muito importante que o SPC ofereça cursos de reciclagem para as pessoas endividadas. Você já deve ter percebido, por exemplo, que quando você perde a sua carteira de motorista, você precisa fazer um curso de reciclagem para recuperá-la posteriormente. Essa sugestão de proposta é uma proposta que eu acho muito legal, que seria basicamente o seguinte. Você está endividado com o SPC, e aí, para que você consiga pagar a sua dívida, você precisaria, por exemplo, de fazer 10 horas de um curso de educação financeira, e aí você paga a sua dívida comprovando que você fez o curso, você sai do SPC, por exemplo. Seria uma forma muito interessante para que a gente conseguisse fazer com que a população tivesse maior preocupação e, consequentemente, maior educação a respeito das finanças. E é importante, inclusive, para que essa pessoa não volte ao SPC. Porque no Brasil é muito comum e até engraçado, né? A pessoa vai para o SPC, paga a dívida, volta para o SPC, paga a dívida, volta para o SPC, paga a dívida... Esse reciclo, ele precisa terminar. E a melhor maneira de terminar é gerando educação financeira. Não é só pagar a dívida, tem que ser muito mais que isso. Concorda? Também é importante, para os casos extremos dos indivíduos que se endividam, talvez até por problemas psicológicos relacionados ao consumismo, que o governo consiga oferecer tratamento, apoio psicológico para essas pessoas para que esse problema seja, de fato, resolvido e para que a gente consiga acabar com esse grande desafio da inadimplência no Brasil. Beleza, pessoal? Para mais dúvidas, dicas e informações, não se esqueça de mandar nos comentários, clique também no sininho para as notificações e não deixe de se inscrever no canal Aprendi com Papai. Lembre depois também de me adicionar no Instagram com o mesmo nome, Aprendi com Papai. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima. E tchau, tchau.